Rapadorazinho aí, Francisco Rapadorazinho aqui Mas ainda tem essa bolagem, Francisco Que ruizou, não sei, que mês estrasado Ele não come não, Cacão Come nada, macho, nem dá o cabo, macho A bolacha escondida Vixe, Francisco Rapaz, Francisco não, pai Mas essa daí pra quê? Que a gente como, tá escondendo? Só porque eu cheguei, Cacão Só porque eu cheguei, ele deu agora Saca pra cá, porque pega o chão, enchei de terra Não segure Mas vai, quer dizer que só foi ou chegar Apareceu rapadura e bolacha, Cacão Agora apareceu, não disse nada Ele não perguntou Olha aí, machado amolado aqui, ó Acaba de abrir um pacote de bolacha No machado Será que corta o machado? Bora, toma boa As cabras começaram a dar cria Começaram a dar cria Olha um monte de cabrito aí, ó Esse cabritinho Coisa bonita Coisa mais linda Cabrinho dando leite Agora Styra Ó Pá shaped Que coisa Animada Já Se ama Agora galera Cuida Olha a torecada Tore com menos resíduos Show de bola Veja bonita aí Uma boiada de boi Aí é bonito de verdade Coisa linda Negão aí, negão, negão Quero aí não briga Bora negado, engolir uma poeirinha Engolir uma poeirinha Poeira de gado faz bem A poeira, a poeira, a poeira Vai duro, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai A boiada, a boiada aí Vai, vai 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 Obrigado Vamos lá, vamos lá, vamos lá.